Olá galera da Baixada Santista, eu sou a Jei Topless e dia 22 de julho, domingo, estarei no Clube dos Corretores de Café em Santos, no Morro da Nova Sintra, na festa mais top do litoral. E você, vai ficar fora dessa? Não vai não! Vem comigo, vem! Grande beijo do coração de todos! Legenda por Sônia Ruberti